Banheiro unissex nas escolas. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, tramita aqui na Câmara de Cuiabá um projeto de lei do vereador Dilemário que quer proibir a instalação. Já existem algumas tentativas em algumas capitais brasileiras, municípios brasileiros. Então eu estou me antevendo. Qualquer tentativa em Cuiabá, eu penso que o pai, a mãe, a família é contra. É contra. Lugar de escola é para você ensinar a criança a educação financeira, o português, a geografia, os bons costumes, ter ali uma alimentação escolar qualificada e não buscar essa tentativa de colocar banheiros unissex em nossa escola. Por quê? Por exemplo, em 2015 nós barramos a ideologia de gênero no plano municipal de educação. Foi uma iniciativa do vereador Dilemário, junto com outros vereadores, nós barramos a tentativa da implantação da ideologia de gênero. Mas esses ativistas, eles não sossegam. Agora estão buscando meios de colocar banheiros unissex em escolas e creches. Então, para que Cuiabá não chegue a esse tipo de situação, eu apresentei esse projeto de lei. Escola não é para você discutir essa questão, se criança, se o menino nasceu menina, se a menina nasceu menino. Eu acho que não cabe essa discussão. A escola, ela tem que ser um familiar. Se alguém busca outra vivência em relação ao seu tipo de comportamento, eu respeito. Mas não levar esse tipo de ensino para as nossas crianças. Crianças têm que ser protegidas. Crianças têm que ter acesso à educação de qualidade e merenda escolar de qualidade. E aí, será que esse projeto será aprovado? Vamos aguardar. E aí, será que esse projeto será aprovado?